boa noite evaldo estou aqui gravando o vídeo curtinho para mostrar um pouco do meu manejo e compartilhar com você e com o pessoal aí bem esses são os meus canários né tô com esse casal aqui de vermelho intenso o vermelho intenso é o macho né que está atrás passou pra cá e essa que chegou agora é a fêmea vermelha nevada então essa esse casal está com quatro ovinhos né inclusive acabei de botar de trocar né os ovos falsos pelos verdadeiros é o que passa que eu botei aqui em agosto eles para se acasalarem tudo né e ela botou a mesma quantidade de ovos só que nenhum estava fecundado infelizmente nenhum galado então é a segunda postura dela eu busquei saber aqui com o pessoal né que eu não tô vivendo no brasil tô vendo no chile e eu botei em agosto me precipitei muito né de acordo com alguns criadores e era para botar depois né do da metade do mês de setembro o início de setembro por aí né e botei eles de novo aí ela fez o ninho novamente botou os quatro ovos e agora vou ficar na expectativa aí pra ver se vai ter né filhotinho e bem talvez que eu fui no brasil comprei um grit mineral né da de ouvi eu esqueci até eu vou ver qual é não tem aqui tudo guardado né aqui da biotron né comprei né da vez que eu fui no brasil aí e busquei comprei até numa feira é dou mistura de alpiche pra eles também né não boto nem todo dia e faço uma mistura particular minha né inclusive acrescentando a cantaxantina e o beta caroteno é as outras coisas né que ajudam bastante na na a coloração dos canários vermelho na água eu também costumo dar uma vitamina aqui né que esse promotor l 47 e eu vi é passei a dar né pra ver se ajuda na questão da fecundação dos ovos e dou umas misturas né como com farinhadas que eu tenho aqui né mas eu faço mais ou menos do meu jeito e vou vou anotando tudo aqui nos potes né aqui é um dos potes né vem aqui na tampa eu boto aqui ó que eu botei a metade de um osso de baleia né que é popularmente falando né que é essa coisinha aí né pra pra cálcio pra ele né botei 500 gramas né de de pasta vermelha essa pasta vermelha que tem aqui é a farinhada né vermelha né 25 gramas de de gordura de de porco e eu vi aí em um dos vídeos aí foi até de um companheiro aí né que falou que ajuda muito na 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 questão aí dos canários vermelho pra pra coloração né oito gramas de carofil né como disse né que é da cantaxantina no carofil 2 gramas de espirulina e também dei uma pesquisada na internet dizem que é muito bom a espirulina e outras coisinhas mas não vou falar tudo que senão vai ficar muito grande o vídeo né mas é isso aí esse é um casal aí que eu tô querendo ver se eu consigo tirar os filhotes aí muito obrigado pela oportunidade aí evaldo fica com deus força brasil tamo junto